Cara, não tem segredo, cara. O bagulho é a coisa mais lucrativa do mundo. Então, assim, eu faço uma análise. 40 quilos, tá? Vamos fazer uma continha? Vamos dizer que, vamos supor que o piloto soubesse, eu não estou afirmando. Mas se o piloto soubesse e estava juntos, ele estava vindo da Bolívia, de Curumbá, do Mato Grosso, que é uma região de fronteira de produção, para São Paulo. Quanto que é o quilo lá? Mil dólares. Vamos, mil dólares. Quanto que é o quilo aqui? Cinco mil. Cinco mil. Ele tem uma margem de quatro mil no quilo. Quarenta quilos, quanto que dá? Nossa. Calculei. Não, ele ganha quatro mil dólares no quilo. Em dez quilos, ele ganhou quarenta mil. Mil dólares. Em quarenta quilos, ele ganhou... Cento e sessenta. Cento e sessenta mil dólares. Vezes cinco? Mais... Um milhão de reais. É, mano. Então, assim, aquela mochila com quarenta quilos, que sem querer caiu aqui, que eu nem vi, se sem querer ela fosse para a mão da pessoa certa em São Paulo, sem querer ele ganhava um milhão. Isso é louco. Tudo sem querer. Tipo assim, é. De repente. Então, assim, não estou acusando ninguém de nada. É só para parar de pensar. Então, assim, o que você acha de quarenta quilos de cocaína pura no avião da FAB? Eu acho que o ser humano é suscetível de ser corrompido e eu tenho plena consciência que a cocaína pura é o produto que gera mais dinheiro e que mais corrompe e corrompe mais lá em cima. Mais lá em cima. Mais lá em cima. O traficante é aquela história, é a conversa que tem entre o El Chapo e o Pablo Escobar. O El Chapo, ele é mexicano de Sinaloa. É verdade aquilo. O Chapo, ele é mexicano de Sinaloa, começa com maconha. Ele sucede os quinteiros, né? Os quinteiros são aquela história do macho e da fêmea. São os caras que acharam... Aí eles venderam essa maconha para a porra do Pablo. O Pablo ficou louco, gostou da maconha e tal. Aí o Chapo se acha no direito de vender cocaína. E vai trocar ideia com o Pablo. Porque ele está fazendo túnel para passar a cocaína por baixo. Estreando. E verdade. E aí o Pablo fala para ele, mas tu vai vender cocaína? Ele falou, você sabe o que é isso? Porque vender maconha é esse mato de merda fedido que vocês vendem? Isso aí ninguém quer essa porra. Você quer só vocês aí para dar fome e dar risada. Ele falou, agora cocaína todo mundo quer, tá? Cocaína o outro traficante quer, cocaína a polícia quer, cocaína a política quer. Então assim, vender cocaína é ter todo mundo em cima de você. Os teus concorrentes, o sistema, a política, a polícia, ele se prepara. Entendeu? Então assim, vender cocaína dentro do mundo do tráfico é um outro mundo. Eu prendi uns tempos atrás um traficante de maconha que estava há 10 anos no mercado, tinha umas 5, 6 biqueiras, nunca tinha caído e não vendia cocaína. A biqueira era só de maconha. Só maconha. Não era o cara, o traficante do tráfico internacional, é aquele cara do iate de 80 pés, aquele milionário. Esse traficante de maconha, ele tem o de 40 pés, ele tem a loja no shopping, ele é um traficante que ele está nadando de dinheiro, mas a polícia nem olha para ele, porque ele não incomoda, o Déa não olha para ele, o Déa não olha. Então assim, a cocaína é o ouro branco e ela movimenta o dinheiro do mundo, o tráfico de cocaína movimenta o mundo. Mas a droga destruidora é o crack. O crack. Essa é a bosta que acaba com o pobre, com a família brasileira. E o que você acha da legalização da maconha, mano? Eu deconvertei bastante isso. Eu falo assim, o Brasil não tem maturidade social para legalizar. Sou totalmente contra. Por quê? Já me falaram que eu não era. Por quê? Porque a maconha é a porta de entrada das outras drogas. Não, eu só fumo um. Legal, irmão. Mas aonde você fuma, na biqueira, na bolsa que você vai buscar, tem cocaína barata, tem crack. O cara está com todos os produtos. Então você vai ali tomando corote e fumando narguile, você começa as duas. Quando dá cinco que você está louquinho de corote querendo comer a menininha, você vai pegar um baseado. Se o moleque esticar o chiclete e alguém aparecer com um pó, ele vai cheirar. E é ali que ele vai morrer, naquela utilização. Então, assim, o jovem brasileiro não vai parar na maconha. Ele não tem orientação. Ele não tem educação. A escola é uma merda. Então ele vai avançar para os outros jogos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Os países que a maconha deu certo, a partir de 25 anos, com um homem já formado, você colocar a maconha no moleque de 14, ele não estuda mais, velho. Ele fica comendo chocolate o dia inteiro lá, que nem um retardado, viajando na manhãese. Sabe nem o que está fazendo. Então é uma droga... Onde a maconha, a cannabis é utilizada como recreativa social, eu vejo ela que nem o álcool. Que nem o álcool mesmo. Não vejo diferença. Eu acho até que ela é uma droga recreativa melhor do que o álcool. Mas a cannabis, no Brasil, ela está vinculada às drogas pesadas, à biqueira, à morte, ao tráfico, a tudo. Aqui não é o país que vão se montar a vários coffee shops, tudo de playboy, paca, aquela maconha do camarão, aquelas pagações de sapo. Não. E um outro dado também que é interessante, as pessoas não sabem. Quando você legaliza a maconha num país a cannabis, em todos os países que se legalizaram, acabou... Quanto que isso diminuiu o tráfico? O tráfico mesmo, o ilegal? Não chega a 10%, tá? 10%. Então você vai montar um monte de coffee shop, um monte de moleque vai fumar, vai liberar e tal, e o tráfico vai continuar igual. Ou até maior. Obrigado. Intergentíssimo. É de brigadadinho. Por que até maior? Porque você vai incentivar quem não tinha coragem de na biqueira fumar, ele vai gostar mais, depois ele vai querer comprar mais barato lá na biqueira. Ou até se tornar um vendedor também. O coffee shop vai ser meio que um gourmet, né? É. Tipo assim, a maconha gourmet. Você entendeu? Então assim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que as pessoas também não... Então assim, legalizar a cannabis não acaba com o tráfico de drogas nada, tá? É uma ilusão comprovado por estudos. Segundo ponto, ah, mas aí a gente tributa a cannabis e vamos tratar os doentinhos e salvar os viciadinhos. O dinheiro que dá de arrecadação nos países que legalizaram não faz nem cócega. É dinheiro. Mas você vê que o Uruguai, o Uruguai que já tá acho que uns 3, 4 anos, não conseguiu arrecadar 2 milhões de reais. A gente tá na Condizila. 2 milhões de reais é um... Entendeu? No fundo, é uma bosta pra um país do tamanho do Uruguai. Não é nada. Então assim, as pessoas têm na legalização da cannabis a doce ilusão de que vai acabar o tráfico e que vai aparecer um monte de dinheiro pra salvar todos os viciados. Não. A legalização da cannabis vai dar conforto pra classe média, pro playboy não precisar pagar alguém pra ir pegar ela na biqueira que ele não sabe nem onde fica. Porque ele paga X pro cara ir buscar pra ele. Essa que é a verdade. Ele vai poder ir buscar na esquina da casa dele. Só que a gente, a gente, eu, graças a Deus a gente já moro bem, mas sem a molecada da quebrada, vai continuar comprando na biqueira. Vai continuar. Não vai mudar. Então é um assunto que eu fui muito apertado. Aí eu parei, tirei uns dias, eu falei, deixa eu estudar pra ter uma opinião embasada. Então assim, essa é a real do assunto. Entendeu? Agora da cunha, é o que eu te falei, eu não fugi do assunto. Como droga social no Canadá, lógico, melhor maconha do que uísque no Canadá. Eles estão preparados, não tem favela, tal, 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 tal. O cara fuma um e não bate o carro, não agride. Toma uísque fica loucão, hein? Bate na mulher, briga, bate. Acabou. É isso. Maconha, minha ponha. com você, essa governança. Obrigado.